Alô amigos e amigas da TV Paulo Galego, eu me encontro aqui no bairro nacional. Vocês observam aqui essa estrada, aqui na frente uma fazenda, fazenda muito bem detalhada, e aqui da segmento, a estrada, que vai aí para a zona rural, 2 de julho, 3 de julho, enfim, várias fazendas aí para dentro. E aqui é o bairro nacional, e eu parei aqui para comprar pão aí no Mercadil e Padaria Fé, do nosso amigo aqui, que eu não conhecia, o Andreoli. Bom dia, Andreoli! Bom dia, tudo bom? Tudo bem, tudo na paz, aqui é a TV Paulo Galego, um canal do YouTube que registra tudo na zona rural, como também eventos, personalidades, enfim, e nós estamos aqui, por quê? Porque você me falou que aqui está tudo escuro, não é isso, Andreoli? Não tem iluminação na rua principal, aqui na rua principal, infelizmente aqui o acesso não tem um ônibus também coletivo, infelizmente, aqui nós estamos na mercê, também tem aqui a frente a menos de um quilômetro está o lixão também que está nos prejudicando, caminhões que jogam o dejeto também, então assim, infelizmente aqui a Naturavis também joga o negócio da galinha. Então é uma reivindicação da comunidade, o problema aqui da energia, essa rua principal aqui é a estrada que virou rua principal, não é isso, não é isso? E aqui, claro, tem postes aqui e tudo também que estão também sem iluminação, então a noite aqui é perigoso? Demais, demais, a noite aqui não podemos nos locomover para ir para o centro, assalto, infelizmente, então assim, está muito difícil aqui, tem iluminação na principal aqui, e assim, gostaríamos que tivesse pelo menos um asfalto, um cascalho aqui que nos ajudasse, hoje não, hoje está o tempo fresco, mas quando chove, quando está toque, muita poeira, né? Então infelizmente está um pouco dificultoso, né? André, olha, eu sei que mesmo com energia, com iluminação, existem assaltos, mas na escuridão facilita muito mais, né? Para pessoas que não querem nada com a vida praticarem assaltos, enfim, estamos aqui também com o nosso amigo Erivaldo, bom dia Erivaldo, bom dia Erivaldo, Erivaldo também é morador aqui do bairro, certo? Tem três anos que a gente mora aqui no bairro, o bairro está carente, o bairro está nas escuras, precisamos de limpeza também, as ruas estão, os matos, e é um bairro bom de morar, entendeu? Só que está faltando cuidado, pedir as autoridades, pedir um pouquinho para o nosso bairro, entendeu? E a gente que mudou para mudança, a gente não está vendo nada de melhor para o nosso bairro, piorou mais ainda, entendeu? Mas é isso aí. É o início de uma administração que eu creio que vai trazer frutos, né? A gente está dando a torcida para isso, né? Todos nós. Aqui é um bairro carente, um bairro periférico, né? Um bairro afastado do centro da cidade, mas aqui tem gente e que merece a atenção do poder público, todo mundo aqui paga impostos, quando você compra um quilo de feijão você está pagando imposto, o imposto ficou lá retido, né? Um quilo de farinha, um litro de água mineral, enfim. Mas eu creio na administração porque merece cuidados esse bairro. Eu não vim aqui com essa finalidade, eu disse, eu ia passando aqui para comprar pão, foi? Parei, conversei com o André Olho, não conheci o André Olho, falei do meu canal. E claro, se nós estamos aqui é para isso, é para noticiar, para falar, chamar atenção. E... Tem falado de saúde que não tem, escola, né? Posta de saúde... Posta de saúde não funciona? Não tem? Aqui não tem. Não tem? Coletivo não tem nada. No coletivo, não tem... Coletivo não vem aqui. Não vem ônibus, na verdade aqui é jogado dejeto aqui a um quilômetro... Quer dizer, esse lixão também está prejudicando vocês? Está prejudicando vocês? É, mas querrubar a população aqui tem em torno de mais ou menos umas duas mil casas aqui no bairro, não é isso? Será que já tem isso? Tem em torno de mais ou menos daqui para dentro, são diversas ruas. Muitas ruas já, né? Muitas ruas, muitas casas, né? Sei. Então assim, todo mundo está sendo prejudicado. Então o que a comunidade quer é uma atenção mais especial, são coisas mínimas, não é isso? Sim. Como iluminação... Limpeza de rua. Limpeza de rua, essa rua que dá uma melhorada, não é isso? Asfalto. Que seja o asfalto, que aí sim seria melhor ainda. Asfaltos de saúde. Boa saúde. Uma escolinha também, né? Uma escola para as crianças, que na verdade tem que mover para outros bairros porque aqui não tem, né? Então está aí, tomara que esse vídeo chegue até a prefeita Cordélia, claro que ela já sabe das necessidades do bairro, tem poucos meses que ela tomou posse e nós acreditamos, né, no governo dela. Para isso nós votamos nela, eu creio que acho que vocês votaram, eu votei, certo? E queremos, claro, que haja cada vez mudanças no sentido que é de melhor. E a comunidade está reivindicando e vocês aqui, claro, é a voz da comunidade. É a voz aqui do povo do bairro nacional. Tá aí, realmente é um pouco abandonado, um pouco não, está bem abandonado esse bairro, da outra administração também, claro, isso é um legado que vem, né, vem da outra administração e que se encontra nesse estágio, né? Tomara aí que a prefeita Cordélia realmente tome logo uma decisão, né? Porque esse problema de iluminação aqui é a coisa de você meter a mão no bolso e resolver. É ou não é? É o mínimo, é ou não é? A pobreza da iluminação aqui é o mínimo, pelo que eu vejo, né? Não tem lá esse dinheiro, lá esse orçamento, não. É coisa de trocado, em termos daquilo que se gasta com outras obras, é ou não é? O problema já do assalto, já é um caso já para se pensar, limpeza pública também. O carro do lixo vem aqui, vem, né? Passa todos os dias. Vem, todos os dias. Três vezes por semana. Três vezes por semana. E aí carrega o lixo. Agora a capina já teve? Já teve a primeira, teve a primeira capina, mas como o tá aqui é, entendeu? É muito adubado, então... Cresceu. Rapidinho, rapidinho. Então... Mais uma limpeza. Então tá aí. Tá bonitinho. Então pelo menos o lixo tá passando, mas existe essa necessidade aqui da iluminação. O posto de saúde, né, André? Não tem uma escola, para as crianças... Não tem escola nenhuma aqui? Não, não tem escola. Dizem, esse bairro já existe há quantos anos? Mais de 11 anos. Pois é, e na administração passada também não houve... Não, não tem. Né? Uma... Uma olhada nesse sentido. Mas vamos ficar aí na torcida, né? Eu creio... Diga, mestre. Eu creio que realmente mudanças vão acontecer. E nós vamos passar aqui para registrar de novo. Pronto, Dali. Eu te agradeço sempre lá. Valeu. A coisa que você tá dando pra gente aí. Pois é, nós vamos ir pra isso. Se quiser aparecer sempre aí, pra conhecer o bairro lá pra dentro. Eu passo aqui direto. Pois é, Dali. É, pra fazer vídeos aí com o pessoal aí da zona rural. Eu tô muito feliz com isso. Mas a gente vai sempre parar aqui. Vamos dar uma olhada no bairro aí. Beleza. O Andréoli tá aqui agora. Eu sempre vou parar aqui pra comprar pão. Viu? E aí, Andréoli? Aí funciona. Então pra vocês, muito obrigado. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa seu comentário, como também o seu like. Compartilhe com os amigos, né, Nário Valdo? Com certeza. E você vai se inscrever hoje. É hoje. Daqui a pouquinho chega em casa. É. Olha aí, ó. A Andréoli também. Então é isso aí. E pra você, claro, um dia mais do que especial. Hoje é domingo, né? Domingão. Domingo pela manhã. Páscoa. Páscoa. Pronto. Vou postar esse vídeo ainda hoje. Certo? E eu creio que as autoridades, leia-se, prefeita Cordélia, vai tomar as decisões, sim. E é isso que nós, né, estamos aqui pra isso. Com certeza. Pra cobrar e também aplaudir quando fizer. E nós cremos nisso aí. Que realmente o bairro nacional será outro nessa administração. Pelo menos é o que todos vocês esperam. Eu espero. Enfim, toda a comunidade. Então pra você, meu muito obrigado. Que tenha um domingo especial cada vez melhor. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto